Seja bem-vindo ao nosso canal, pegue sua pipoca e se acomode para mais um vídeo criativo feito exclusivamente para você. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aperte o cinto e vamos lá! A biologia insana das orcas Nos vastos oceanos do mundo, das costas costeiras aos trópicos e polos, estende-se uma criatura que próspera extensivamente, perdendo apenas para os humanos. Ao longo dos séculos, ganhou inúmeros nomes, blackfish, grampus, baleia assassina. Em meio às infinitas extensões profundas, a orca reina suprema, afirmando seu domínio em meio a um reino repleto de criaturas competindo por seu lugar na cadeia alimentar. Seu nome latino, ursinus orca, deriva de Orcus, deus do submundo e campeão da morte, uma alusão adequada à sua feroz reputação de caçador. Como predadores oceânicos, eles visam uma ampla variedade, desde peixes, focas e leões marinhos até baleias jubarte e até grandes tubarões brancos. No entanto, sua distinção vai além da preferência pela presa, é a maneira de caçar que os diferencia de todas as outras criaturas. Considere os grandes tubarões brancos, as orcas os perseguem em bandos coordenados, desferindo golpes poderosos em seus flancos. O impacto desorienta o tubarão, permitindo que a orca o vire de cabeça para baixo, imobilizando-o e eventualmente afogando-o. No entanto, o consumo das orcas é de precisão cirúrgica, elas extraem e consomem seletivamente apenas os fígados. Os grandes tubarões brancos são tão intimidados pelas orcas que o sobrevivente de um encontro levará outros tubarões a fugir de suas áreas de caça por até um ano. Os grupos de orcas antárticos empregam táticas astutas, criando ondas para lavar as focas do gelo flutuante ou cercando cardumes de peixes, liberando bolhas e golpes de cauda para levá-los à superfície para aniquilação em massa. A coordenação, com grupos de até 50 indivíduos, e a inovação contínua em técnicas de caça aterrorizantes, intrigam os cientistas há anos devido à sua precisão aparentemente militar. A questão persiste. Como as orcas se comunicam e coordenam estratégias tão intrincadas, gerando constantemente novas ideias com uma eficiência tão surpreendente? Embora muitas dessas respostas permaneçam desenterradas, a pesquisa está se aprofundando nas mentes das orcas, revelando o profundo poder do coletivo orca. Apesar de seu rótulo coloquial como baleias assassinas, as orcas pertencem mais precisamente à família dos golfinhos, com a maior representação. Hoje, eles dominam o mar como predadores de ponta, mas sua história evolutiva nem sempre foi oceânica. 50 milhões de anos atrás, uma criatura terrestre, Pachsetus, aproximadamente do tamanho de um lobo, habitava as águas rasas de um oceano, subsistindo de peixes e microfauna marinha. Nos 8 milhões de anos seguintes, um ramo dessa linhagem se aventurou cada vez mais fundo no mar, adaptando-se aos recursos marinhos e trocando membros por barbatanas. Vestígios de sua ascendência terrestre perduram em seus membros anteriores, compreendendo os ossos do braço, pulso e dedos, bem como um osso pélvico vestigial, uma relíquia de seu passado nos membros posteriores. Hoje, as orcas estão entre os habitantes mais conhecidos do oceano, exibindo sua distinta coloração em preto e branco e tamanho colossal. Os machos podem ultrapassar 9 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas, semelhante a um ônibus escolar. Seus corpos hidrodinâmicos os impulsionam pela água a velocidades surpreendentes, chegando a 35 km por hora, saltando até 15 pés, 4,5 metros. No ar, as orcas são inspiradoras. Sua força de mordida ultrapassando 131 megapascais, em comparação com uma estimativa de 27,5 megapascais para um grande tubarão branco. Individualmente, seu formidável tamanho, velocidade e mandíbulas formidáveis poderiam garantir seu lugar no topo da cadeia alimentar oceânica. No entanto, as orcas raramente operam sozinhas. Eles funcionam como unidades familiares coesas e letais, conhecidas como vagens, construídas em torno da matriarca. Um grupo matrilinear típico compreende uma fêmea mais velha, a matriarca, e sua prole masculina e feminina. Esses grupos colaboram com uma sincronia quase perfeita, uma precisão que confunde cientistas e provavelmente está enraizada em uma forma refinada e intrincada de comunicação. Enquanto as especificidades de seu discurso nos escapam, os pesquisadores acreditam que seu extenso repertório de sons, chamadas e assobios transmitem mensagens intrincadas entre si. Na década de 1970, os cientistas iniciaram a gravação e análise dos diversos sons emitidos pelas orcas sob as ondas, com o objetivo de desvendar os segredos de sua enigmática linguagem subaquática. Inicialmente, identificamos uma série de cliques, conhecidos como trens de cliques. Esses filhos são usados pelas baleias para ecolocalização, permitindo-lhes localizar fontes de alimento e mapear o ambiente subaquático por meio do som. O processo de criação de um trem de cliques começa quando a orca inspira profundamente, fazendo com que bolhas de ar fluam pelas vias respiratórias a partir dos pulmões. Esse fluxo de bolhas pressionava duas abas chamadas de lábios funicos, que se encaixam. As vibrações resultantes dos cliques são então transmitidas para o melão, a parte bulbosa da testa da orca. O melão é composto de acompanhamento especializado que auxiliam na administração do som. Os cliques são organizados em um feixe à medida que atravessam o melão, sendo emitidos como uma sequência de cliques de alta frequência que se espalham pela água, semelhante ao foco de uma lanterna. Cada clique tem duração inferior a 1 milissegundo, com frequências variando entre 20 e 60 kHz e níveis de até 220 dB gravados. Embora os decibéis subaquáticos sejam medidos de maneira um pouco diferente do que no ar, ainda assim o som é incrivelmente alto. Quando as ondas sonoras atingem um objeto, algumas delas retornam para a baleia na forma de eco. Tecidos gordurosos especializados na região da mandíbula captam o som, conduzindo-o aos nervos auditivos, que o levam ao ouvido médio e, finalmente, ao cérebro, onde se forma uma representação do ambiente para a orca. A ecolocalização permite que as orcas detectem peixes a distâncias de até 152 metros, 500 pés, muito além do que podem ver nas águas escuras. Elas também conseguem distinguir assinaturas acústicas de diferentes bexigas natatórias de várias espécies de peixes, garantindo que ganhem suas inspiradas. Por exemplo, as baleias assassinas do Pacífico Norte têm uma preferência notória pelo salmão chinoc, cuja área de alcance ultrapassa 38 mil milhas quadradas. Embora esse território tenha aberto centenas de outras espécies de peixes, incluindo cinco tipos de salmão cujas frequentemente superam em número o salmão chinoc, as orcas são capazes de identificar e caçar apenas os peixes de sua escolha. Os observadores também observaram os assobios das orcas, filhos agudos e altamente modulados que apresentam direcionalidade limitada e não se propagam bem na água. Esses associados são tons de frequência estreita, geralmente entre 1,5 e 18 kHz, com durações de até 12 segundos. Além disso, em alguns ouvidos, os assobios podem estender-se à faixa ultrassônica, atingindo frequências de até 75 kHz. Devido à sua manipulação limitada na água, os pesquisadores perceberam que os assobios são usados pelas baleias para comunicações privadas de curto alcance com seus companheiros de grupo, auxiliando na coordenação de estratégias de caça discreta. Além disso, as orcas também emitem chamados pulsados, conhecidos por serem tão altos quanto motores a jato e audíveis a milhas de distância no oceano. Essas vocalizações são as mais frequentes entre as baleias assassinas, apresentando mudanças abruptas e padronizadas na frequência, ingestão na taxa de repetição do pulso, geralmente entre 0,25 e 2 kHz. Surpreendentemente, essas vocalizações não são geneticamente predefinidas, em vez disso, são aprendidas. Os filhotes emitem inicialmente vocalizações agudas estridentes que diferem sob as chamadas dos adultos. Com o tempo, os alunos aprendem quais chamadas usar em diferentes situações. Embora o significado exato dessa linguagem orca deixe um mistério, fica claro que desempenha um papel crucial na coordenação das caçadas. Quando as orcas trabalham juntas durante uma caçada, como a de arenques, por exemplo, sua comunicação subaquática é extremamente complexa. A combinação de cliques, associados e chamados, frequentemente associados a tons harmonicos e padrões variados, contribui para uma sinfonia de comunicação subaquática extraordinária. Diante da natureza complexa e adquirida dessas vocalizações, os cientistas acreditam que há um potencial considerável para a comunicação de informações específicas e complexas através desses filhos, uma verdadeira língua sendo usada. Pesquisadores estão atualmente processando centenas de horas de dados de áudio das orcas, analisando suas chamadas e buscando correlações entre os filhos e o comportamento das baleias. Utilizando inteligência artificial, há esperança de um dia traduzir a linguagem das baleias para nossa própria linguagem, talvez permitindo uma comunicação direta com outra espécie. Recentemente, avanços em inteligência artificial resultaram em sistemas capazes de traduzir entre línguas humanas sem a necessidade de uma pedra de roseta ou chave de tradução. Portanto, a perspectiva de decifrar a linguagem das baleias pode não ser tão remota. Isso, em conjunto com os padrões comportamentais observados, pode eventualmente levar à decodificação da linguagem das orcas. Além de servir como indicação de caça, a linguagem das orcas exercendo um propósito adicional crucial. A linguagem constitui a base da identidade de grupo de cada conjunto de orcas, uma identidade tão coesa que os grupos de orcas desenvolvem, de certa forma, culturas tão diversas e ricas como a nossa. É essa cultura compartilhada, essa identidade de grupo, que os distingue como os predadores oceânicos mais eficientes. Apesar de muitos grupos de orcas frequentemente habitarem em proximidade uns com os outros, suas vidas podem ser notavelmente distintas. Um tipo específico de grupo, denominado pós-residentes, ocupa locais relativamente previsíveis, em grande parte ao redor das costas, como é o caso dos residentes bem estudados nas costas norte e sul da Colúmbia Britânica. Estas são as orcas mais comuns, e muitos grupos de orcas residentes podem viver em proximidade uns dos outros, ainda que não exatamente compartilhem moradia ou atividades constantes, mas ocasionalmente interagem. Esses grupos normalmente possuem uma média de 14 membros, podendo chegar a 50, e geralmente têm a caça de peixes como prática. Entretanto, existe outro tipo de orca, conhecida como orca transitória, que é consideravelmente mais rara. Essas baleias esquivas e misteriosas aparecem esporadicamente em locais imprevisíveis, frequentemente permanecendo submersas por períodos bem mais longos do que as orcas residentes, abraçando a costa, mas permanecendo fora de vista. Essas orcas renegadas percorrem grandes distâncias ao longo de suas vidas, sendo que alguns grupos de orcas transitórias são conhecidos por viajarem entre o Alasca e a Califórnia. Os pods transitórios são notavelmente menores, com uma média de cerca de 3 membros, e normalmente caçam mamíferos marinhos, como leões marinhos. É importante observar que as orcas transitórias não interagem com as orcas residentes. Desde o início das pesquisas, ficou evidente para os estudantes que as orcas optam por viver nesses grupos distintos. Contudo, a real distinção entre esses pods só foi revelada na década de 1980, quando os pesquisadores investigaram ao ouvir mais atentamente as distintas vocalizações das orcas, ocorrendo sob as ondas marinhas. O que eles descobriram foi que cada pod possui sua própria coleção de chamados, frequentemente referidos como seu próprio dialeto. E o que os pesquisadores descobriram foi que cada grupo de orcas possui sua própria coleção distinta de chamados, frequentemente referidos como seu próprio dialeto. Um exemplo é um grupo de orcas residentes, que apresenta cantos iniciados por um baixo impulso de pulso, seguido por um tom de banda estreita que começa na faixa de frequência de 3 a 5 kHz e depois aumenta para mais de 8 kHz. Por outro lado, outro grupo de orcas residentes utiliza um tipo de chamado totalmente diferente, começando com um tom de baixa frequência que gradualmente se eleva, seguido por um pulso de tom mais baixo. Isso é então sucedido por uma mudança abrupta para um tom de alta frequência e encerra com outra explosão de baixa frequência. Cada grupo de orcas residentes pode ter dezenas de chamados identificáveis como esses, cada um exclusivo para o seu próprio conjunto. Além disso, a discrepância nos chamados entre orcas residentes e transitórias, mesmo quando ocupam a mesma área, é ainda mais significativa. As baleias transitórias, em geral, são consideravelmente mais silenciosas em comparação com as residentes. Durante o forrageamento, elas frequentemente permanecem em completo silêncio, inclusive evitando usar a ecolocalização, que é amplamente utilizada pelos pós-residentes. Todas as orcas transitórias estudadas no Noroeste e do Pacífico compartilham um tipo distinto de chamado, geralmente utilizado durante o forrageamento, embora de forma rara. Esse chamado é caracterizado por ser longo, silencioso e de baixa frequência. Os diferentes dialetos das orcas frequentemente permanecem consistentes dentro de um grupo por décadas, sugerindo que eles provavelmente desempenham um papel fundamental na manutenção da identidade do grupo. Essa identidade de grupo é fundamental para o sucesso excepcional das orcas, já que a cultura dessa espécie influencia o comportamento de maneira diferente em relação a espécies onde as características são determinadas principalmente pela genética. Cada dialeto de orca traz consigo um conjunto diversificado de comportamentos de grupo, cada um com tradições específicas que permitem a escultura de um nicho especializado, incluindo a caça a alvos específicos por meio de estratégias sofisticadas, por vezes até aterrorizantes. Um exemplo impressionante dessas tradições é observado nas baleias assassinas ao longo da costa da Argentina. Desde sua primeira observação em 1985, os cientistas mal podiam acreditar no que estavam testemunhando. Em marés altas e águas calmas, essas orcas capturam leões marinhos diretamente da costa, encalhando intencionalmente. De maneira similar a um poderoso tsunami, a orca aproveita uma onda para se aproximar e capturar um leão marinho da zona de surfe agitada. Dada a natureza desajeitada dos leões marinhos em terra firme durante a transição da natação para a caminhada em águas rasas e agitadas, muitas vezes é tarde demais para escapar quando percebem que a morte se aproxima. O processo de encalhe intencional é uma manobra intrincada e complexa. As orcas precisam sincronizar seus movimentos com as ondas que se aproximam e recuam, pois um erro de cálculo pode resultar em encalhe real e potencialmente fatal. Embora existam 30 orcas que habitam ao longo dessa costa, apenas 13 delas dominaram essa técnica de encalhe. Para alcançar esse nível de maestria, elas passaram por anos de treinamento e ensino rigorosos. Orquinhas jovens podem ser frequentemente vistas praticando com os adultos mais experientes, repetidamente encalhando sem tentar capturar presas. Às vezes, as orcas mais velhas introduzem elementos adicionais, como algas marinhas, para enriquecer o treinamento. Notavelmente, é sempre as fêmeas que ensinam as orcas jovens, fazendo isso com notável cuidado e paciência. Entretanto, algumas baleias jovens nunca avançam além do treinamento. A sensação de encalhe e o peso do corpo fora da água podem assustá-las o suficiente para desistir de tentar. Apenas algumas alcançam a proficiência. A primeira tentativa das orcas jovens de capturar presas vivas, como focas, pode levar anos para ocorrer, e mesmo quando ocorre, elas ainda precisam da ajuda de um adulto para retornar à água com a presa. Isso demonstra que a aquisição de técnicas de caça demanda um alto grau de habilidade exige um investimento significativo para mitigar os riscos envolvidos. Embora seja um processo desafiador, demorado e perigoso, a transferência social de habilidades por meio da aprendizagem é uma das principais razões pelas quais as orcas são altamente adaptáveis e se destacam como predadores formidáveis em todo o mundo. A cultura que floresce nos grupos de orcas é tão profundamente arraigada que alguns cientistas acreditam que as orcas são o único organismo não-humano cuja evolução é impulsionada por fatores culturais. Assim como alguns humanos desenvolveram a capacidade de tolerar a lactose à medida que o leite de vaca foi incorporado às nossas dietas, as orcas também estão evoluindo devido às suas escolhas e tradições. Um exemplo notável é a marcante diferença entre as orcas transitórias e as orcas residentes. Essas diferenças são tão significativas que os cientistas preveem que, com o tempo, as orcas transitórias podem até se tornar uma espécie distinta não devido à separação geográfica, mas devido à distinta cultura que desenvolveram. No entanto, há outro fator fundamental, sem o qual toda a complexidade da cultura orca não seria possível, o cérebro altamente desenvolvido e a notável inteligência das orcas. O cérebro das orcas é o segundo maior do reino animal, ficando atrás apenas dos cérebros dos cachalotes. Esse órgão pesa entre 5,4 e 6,8 kg. No entanto, medir a inteligência pelo tamanho do cérebro não é simples. Os cientistas descobriram que, embora o tamanho absoluto seja relevante, o tamanho relativo ao corpo é ainda mais crucial. Quanto maior a proporção do cérebro em relação ao corpo, mais recursos cerebrais podem ser direcionados para tarefas cognitivas complexas. Um índice chamado quociente de encefalização, que é usado para medir essa relação, comparando o tamanho do cérebro com o tamanho corporal. Nesse aspecto, as orcas ocupam uma posição elevada na lista. Os humanos lideram, com um que de cerca de 7, seguidos pelos golfinhos nariz de garrafa, com um que de cerca de 4. As orcas vêm em seguida, com cerca de 2,5. Além dessa notável proporção de cérebro para corpo, o cérebro das orcas é excepcional em sua estrutura, com sucos e dobras altamente distintos em seu córtex cerebral. Essa característica, chamada girificação, aumenta a quantidade total de tecido nervoso cortical envolvido no processamento de informações, permitindo que os cérebros com mais sucos e dobras lidem com dados de maneira mais eficiente e rápida. Os cetáceos, incluindo as orcas, exibem um grau significativamente maior de girificação em comparação com mamíferos terrestres. Uma estrutura particularmente notável no cérebro da orca é o córtex insular altamente desenvolvido. A ínsula está envolvida na consciência e na regulação das emoções, incluindo a compaixão, empatia, interação interpessoal e autoconsciência. Isso sugere que as orcas podem possuir inteligência emocional semelhante à nossa, sendo capazes de compreender os sentimentos dos outros e conscientes de sua própria existência. Isso pode representar a manifestação máxima de consciência no reino animal. Em um estudo realizado em 2001, pesquisadores submeteram as orcas a um teste de autoconhecimento, avaliando se as orcas são capazes de reconhecer sua própria imagem refletida em um espelho. Marcas discretas foram aplicadas em partes do corpo das orcas com diferentes cores e os resultados foram observados para determinar se as orcas reagiam de maneira consistente com a consciência da marcação em seu próprio corpo. As orcas não apenas perceberam as marcações, mas também pareciam fixadas nelas. Esses comportamentos incluíram a produção de bolhas, movimentação da cabeça e exposição da língua. Tais comportamentos foram notavelmente frequentes e duradouros, sugerindo uma consciência complexa. Embora isso não seja uma confirmação definitiva de consciência nos termos humanos, é plausível inferir que a mente das orcas opera de maneira semelhante à nossa, com habilidades de pensamento e sentimento de alto nível, permitindo uma compreensão profunda da complexidade do mundo em que vivem. Uma espécie altamente inteligente, social e dominante, onde os jovens adquirem lições valiosas ao longo de muitos anos e a família cuida uns dos outros, é difícil não reconhecer um reflexo de nós mesmos nessas criaturas. Embora tenhamos divergido das orcas há milhões de anos, a orca pode ser considerada nossa contraparte mais próxima na forma como ambos interagimos com o mundo. À medida que exploramos mais profundamente o universo das orcas, a complexidade surpreendente de suas vidas se revela diante de nós. A cada passo, os pesquisadores parecem descobrir comportamentos orca ainda mais incríveis do que os anteriores. Recentemente, um novo comportamento das orcas começou a emergir e foi até registrado em vídeo. As orcas são conhecidas por sua colaboração intragrupo, mas agora foram flagradas em colaboração interespécies, não apenas trabalhando em conjunto com seus próprios grupos, mas também interagindo com uma espécie totalmente diferente, as baleias jubarte. Mesmo sendo por vezes suas presas, as baleias jubarte agora desempenham o papel de parceiros em algumas regiões, unindo esforços na caça de cardumes de arenque. Este comportamento é tão notável que é difícil de acreditar até que seja testemunhado. Para observar essa ação em toda sua glória, é recomendado assistir ao episódio Orcas vs. Unpac na série C1 Teres, disponível no CuriosityStream. Esta nova série, composta por seis partes, explora as surpreendentes estratégias de sobrevivência dos predadores do oceano, oferecendo imagens extremamente inovadoras desses comportamentos complexos. Agradecemos cada inscrição, pois isso nos permite continuar trazendo mais e melhor conteúdo aos nossos espectadores.